Esta fria se senta legal. É muito coelhante na Platina. Estava muito preocupado para notar. Mas, graças a você, está terminando. Onde está Misha? Ela está falando com a Lady Shurelia dentro da Catedral. Oh. Ei, olha essa estatua. É o mesmo que a igreja. Mas eles estão tão longe. Eu pergunto se, há muito tempo, seus pessoas e minhas pessoas viviam juntos. Sim, seus pessoas e minhas pessoas não são muito diferentes. Mas, agora nós vivemos em mundos separados, com mundos separados. Eu vim aqui para salvar este mundo, e é isso. Ei, você ouviu? Há uma porta no centro da Catedral que conecta os mundos subterrâneos e baixos. É chamado de Frozen Eye. A Lady Shurelia vai abrir. Sério? Então vocês todos podem ir para casa. Sim. Liner? Eu sei que nós nos conhecemos por um tempo curto, mas... Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Eu pensava que nada bom nunca aconteceria para mim. Mas eu tive muito divertido apenas gastando tempo com você. Eu não tenho muito mais tempo com você, mas... Você me mostraria por toda a cidade? Eu nunca fui para Platina antes. Sim, claro. Sim, claro. Sim, claro. Tchau, tchau. 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 É hora de ir para a compra. É por sempre que eu fui para a compra, Platina. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Liner, Ayatane, and Crushe, have you decided yet? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.